Agora que esta parte também já está, o que vou fazer é deixá-la secar e continuar com esta. Vou com a régua, no lado que vai ficar para trás, no meu caso vai ser esta parte, vou achar o centro, os 16, vou pôr aqui aos 8, e aqui para dentro uns 2 cm. Marquei então daqui para aqui ao centro e aqui para aqui 2 cm e vou fazer um buraco. Vou pôr aqui em feito. Vou escolher um ilhão. Aqui castanho. E elástico, tenho aqui um bocadinho de elástico, castanho. Tem cerca de 34 cm. 34 cm. A medida que vou fazer é colocar isto aqui assim e que sobrem só umas pontinhas para colocar ali até o buraco. E então vou colocar isto aqui assim, dentro. E aqui a mesma coisa, aliás vou tentar pôr as duas ao mesmo tempo. Vou ter que meter as duas pontinhas pelo mesmo buraco. e agora do lado de fora. Agora abro aqui e vou pôr o ilhão no meio. As duas pontinhas a sair aqui pelo buraco, na parte de dentro e no lado de fora. Agora vou abrir assim. Isto tem que estar direitinho também. E vou colocar o ilhão aqui. Assim. Agora vou usar a peça para colocar o ilhão e vou prendê-lo. Amulgou-me aqui um bocadinho, fiz força demais, mas pelo menos está bem preso. E isto prende estas pontas. O que não precisava era de ter amulgado o ilhão. Mas pronto. O ilhão ficou, coitadinho, amulgado. E assim ao fechar, isto já vai fechar assim. Agora vou colar esta parte em cima desta. Antes disso, ainda vou retirar aqui este bocadinho de fita. Vou verificar porque o tecido tem um lado e eu tenho medo de fazer este bocadinho para baixo. E vou usar aqui um bocadinho de fita. Acho que vou pôr cinza. Ou castanho. Não, cinza. Que é mais... É mais... O castanho não é igual e o cinza pelo menos é diferente mesmo. E vou colar aqui. Vou usar um bocadinho de fita dupla face. Aqui ao centro. Desde o portão. E aí E para garantir que fique presa, vou pôr mais um bocadinho desta fita por cima. Pronto. Agora, vou colar isto aqui. Pronto. E agora vou usar esta fita para colar a toda a volta e garantir que fica bem colado. Só vou retirá-la quando tiver a certeza que está seco. Para garantir que fique bem colado, também podem usar estas molinhas. Bem, acho que já está seco. Já tirei as molinhas. Agora vou tirar a fita de cola. Vou colocar a agenda. A fita dentro da agenda. E vou fechar. Agora vou acertar aqui isto. Com o isqueiro vou passar muito rapidamente, só para ela não desfiar. E vou escolher um botãozinho, destes que tenho aqui. Para coloco, para cozer aqui em cima. Vê qual é que eu gosto de ver. Branquinho não. Este. Vou cosê-lo aqui. E pronto. Aqui está a capa da minha agenda. Espero que tenham gostado, que façam. Obrigada por terem assistido e até à próxima.